Muito bem pessoal, vamos então agora dar continuidade a mais um projeto O último projeto que eu lancei foi o curso de Flex com Java e BlazeDS, Banco de Dados Onde eu cheguei a 2.200 e poucas videoaulas, eu nem lembro mais direito E agora então eu vou iniciar um novo tópico em que a gente vai abordar muita coisa do Hibernate Ah tá, agora estou vendo aqui, então eu cheguei a 2.205 videoaulas, dia 21 do 1, certo? E aqui então eu ensinei a parte do Flex, tá? Então vejo que aqui foi um curso assim fantástico que eu fiz Cheguei a 2.205 videoaulas, então agora 2.206 Onde eu iniciarei então a parte de Hibernate, tá ok? Muito importante a questão do Hibernate, tá ok pessoal? Porque como todos vocês sabem, a manipulação de um banco de dados Ou o banco de dados em si de uma empresa é a parte mais importante Ou seja, os dados armazenados é o bem mais importante de uma empresa Às vezes até mais importante que o próprio bem físico, como o prédio, a estrutura, enfim Imaginem uma empresa como o Serasa, por exemplo, perdendo os seus dados do banco de dados Então com certeza iria a falência, tá ok? Então o banco de dados é uma coisa muito importante E praticamente não existem aplicações em que você não tenha que manipular um banco de dados É por isso que a gente vai abordar aqui o Hibernate Porque até então, tudo que a gente viu até este momento, nos meus cursos aqui de Java mesmo A gente abordou sempre então a conexão com os bancos de dados através de JDBC Ou seja, nós utilizávamos o próprio SQL para manipular o banco Ou seja, dar um insert, dar um delete, dar um select, um order by, um group, enfim Enfim, a gente usava o SQL para manipular os bancos de dados que a gente aprendeu aqui no Java Oracle, Postgre, MySQL, Firebird, enfim Os bancos que a gente utilizou aqui, a gente fez tudo com o JDBC usando o SQL Então pessoal, agora a gente vai trabalhar com o Hibernate O Hibernate, na verdade, ele é um super projeto Que ele possui, sim, soluções para o problema no caso do gerenciamento dos dados em Java, tá ok? Ele é um framework, tá? Ele se relaciona com o banco de dados E este relacionamento que a gente vai estar trabalhando agora Ele é conhecido então como mapeamento objeto relacional, tá ok? E vocês vão ver então que ele vai facilitar muito a nossa vida Então a gente vai poder se concentrar então aí nas regras de negócio Ou seja, no desenvolvimento em si Não vamos ter que nos preocupar então com a persistência dos dados Então isso fica realmente a cargo do Hibernate Depois que tu configurou ele Você não vai mais precisar estar então se preocupando Ah, como é que vai ser o insert aqui, enfim Tá ok? Se a gente pegar aqui algum outro curso que inclusive eu fiz aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos cursos que eu fiz aqui Se não me engano eu fiz um aqui de estoque que agora eu nem lembro mais Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que é aqui que eu tenho Deixa eu abrir aqui só para vocês terem uma ideia Aqui, esse aqui foi um curso que eu fiz Inclusive quem já pegou as minhas videoaulas aí já viu Por exemplo aqui ó, eu tinha aqui a parte de cadastros Deixa eu abrir um deles aqui Um cadastro aqui de funcionário mesmo Deixa eu abrir ele aqui Vejam que nesse cadastro de funcionários aqui Beleza, a gente fez a conexão aqui com o banco Tudo isso aqui eu ensinei a fazer, né? Parte de máscara e tal Mas deixa eu mostrar aqui para vocês Como é que foi feito, por exemplo Como é que a gente fazia parte da manutenção do banco de dados Deixa eu achar aqui Por exemplo Aqui ó, nós temos Deixa eu ver aqui Aqui nós temos a parte do insert Então isso aqui é a parte que grava os itens Veja que a gente tem que se preocupar Em dar um insert Na tabela funcionário Pegar todos os campos que tem aqui dentro Tá certo? Se preocupar Então, por exemplo Quando é código Tem que ter Quando é string Tem que ter essa aspinha aqui Quando é número Aí não vai ter aspinha Enfim Tá? Então São coisas que a gente tem que se preocupar muito Então veja que eu tenho aqui um outro aqui Ou seja O SQL É puro Então você acaba perdendo muito tempo Para efetuar um crudezinho Então O que seria então a manutenção do seu banco de dados Inserir Gravar no caso Excluir, alterar Pesquisar Então tudo Tem que ficar lá dele Dando select Insert Enfim É uma trabalheira muito grande Então Com isso Para solucionar esse problema Então Uma das ferramentas Mais famosas Mais usadas É o Hibernate Então que veio para solucionar Todo esse problema Então você não vai ter que se preocupar Em ficar dando insert Delete Nas tabelas Que O Hibernate Depois de configurado Ele vai fazer então Isto Esse serviço Sozinho Facilitando muito A vida do programador Certo? Então agora Vamos fazer isso Vamos baixar aqui E vamos baixar O Hibernate Você vai acessar então O site Hibernate.org E vai estar então Baixando O Hibernate Você vai clicar aqui Em Download Aqui E vai baixar Inicialmente Então vamos utilizar Esse Package O package Hibernate Core Na versão 3.3.1 De 11 do 9 De 2008 Que é a última versão Vamos clicar aqui Em Download E vamos fazer O download dele Tá certo? Então inicialmente Vamos começar Pelo Hibernate Core Que tem então As funcionalidades Básicas Para você então Manipular O banco de dados Através do Hibernate Dentro No Java Tá? Então vamos pegar aqui Nós temos o GZ Aqui Vamos pegar aqui A distribuição Zip Tá? Vamos clicar aqui A gente vai estar Trabalhando com O sistema operacional Windows Ok? Então ele vai abrir Aqui Já está baixando Aqui Mais 15 minutos Ele terá baixado Então aqui O Hibernate E aí sim A gente vai Dar continuidade A este Projeto aqui Tá ok? Vamos Isto aqui Ainda faltam 12 minutos Aqui Bom, então Vou fazer o seguinte Eu vou Aguardar o término Dele baixar E aí depois A gente vai ir Para o NetBeans Vamos Vamos Extrair Isto daqui Configurar Ele dentro Do NetBeans E do Eclipse Quem sabe Também Já posso mostrar Inclusive No próprio Eclipse Vocês vão ver Que é Muito fácil Trabalhar com ele Vocês vão se impressionar Então com facilidade E com o poder Do Hibernate Tá ok? Então pessoal Até Daqui a pouquinho Até a nossa próxima Videoaula Um abraço E tchau